O outro, 19 e 12, foi ligeira, a gente foi e voltou, esse é o MN 40 graus. Olha, policiais do 8º batalhão realizaram a prisão de duas pessoas, roubando fio e placa de empresa telefônica. Isso foi na região sudeste, grande de seu, de seu 2, mais precisamente. O Ivan Lima tem os detalhes e vai trazer pra gente. Assim é fácil, né Ivan? Viver dessa forma, roubando, metendo a mão do que é a lei, e pra receber um dinheirinho por isso, né? Mas a polícia foi mais ágil e colocou as mãos nesse desgraçado. Vamos ver aí com o Ivan, que já tá ao vivo com a gente. Ivan. Exatamente, Luiz Fortes, o que chama a atenção é que essa prática delituosa por parte dos dois já é de forma recorrente, até porque já são conhecidos da polícia. E um deles foragido do estado do Pará. Os detalhes você acompanha aqui, no número 1, no MN 40 graus. Dois homens foram presos ali nas imediações do Diceu 2. A acusação que pesa contra os dois é roubo de viações e também baterias, principalmente de centrais telefônicas, que ficam instaladas em alguns pontos de nossa cidade. E um deles, as informações, é que é fora da justiça do estado do Pará. Por volta de 1 e pouco, às 13 e pouco, eles tentaram roubar aquelas caixas que fica a fiação e aquelas placas de sinal da Oi. Eles arrebentaram o cadeado, aí ia passando um pessoal vírus e eles desceram na moto que se encontra aí. Aí retornaram para o mesmo local, provavelmente para concluir o que eles iam fazer. Aí dois policiais iam passando no local, já sabiam da história e fizeram a detenção do mesmo. Um deles é o Maurício, é do Pará. É criminoso? E ali a gente puxou, tem o mandato de prisão aberto de favor dele. Vai ser confirmado, porque quem tem que fazer o fragante é os dois policiais que prenderam ele na hora lá. Nós fizemos só a condução. Deram só o apoio logístico? Só a condução, só o apoio. Nós demos. Agora, quem seriam esses dois de fato? Eles já são conhecidos? Além desse mandato de prisão, eles andam agindo ali nas mediações? E os dois já tem passagem por roubo, enfiação e placa do sinal da OI. Os dois, tanto o Cleberson, que é do Parque Aldoviário, e o Maurício também que se encontra lá. Provavelmente escondido. Homiseado, né? Homiseado. Ele veio do Pará para lá. Agora aí foi apresentado o delegado de plantão e ele vai fazer os procedimentos e o levantamento. Todo o material apreendido com a dupla foi apresentado aqui na central de flagrantes e também os policiais que fizeram o flagrante no momento em que eles estavam agindo ali no Diceu. O procedimento também fica por conta agora das investigações, que vão fazer levantamentos para saber se eles têm, eles na realidade têm, envolvimentos em outros arrombamentos dessa natureza. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no rastro da notícia. Aí pode ter certeza, Ivan. Quando eles puxarem a ficha dos meninos, todos os meninos bons, eles vão ter uma ficha extensa. Não vai ser a primeira, não foi a primeira e nem vai ser a última que eles vão aprontar. Ivan. Exatamente. E o que chama a atenção, Luiz Fortes, é que crimes como esses acabam trazendo aí transtornos irreparáveis para as pessoas que precisam e trabalham até com esse tipo de empresa. principalmente internet, aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro, utilizando, porque fica fora de área o dia inteiro. Então o prejuízo que esses caras causam a empresas e até pessoas físicas e jurídicas é irreparável. Até porque mobiliza toda uma equipe para restaurar tudo novamente, para que quando eles colocam no local novamente, no outro dia eles vão lá e faz todo o procedimento de roubo, porque é um crime de menor potencial ofensivo e pode ser colocado em liberdade. Mas se houvesse leis rígidas e duras, para quem comete crime em nosso país, pode ter certeza que ao invés de colocar uma simples tornozoleira eletrônica, ou então uma medida protetiva, ou ficar em casa, a realidade seria outra. Eles teriam medo de praticar crimes porque ali é um local onde o filho chora e a mãe não vê. Mas para passar a mão na cabra de bandido, vai continuar reincindindo quantas vezes necessário for, porque para eles não custa nada, para a população custa muito. Volto com você, Luiz Fortes. Certo, Ivan. Obrigado. Obrigado. Participação ao vivo aí do Ivan Lima, trazendo essas informações para a gente, aqui para o nosso MN 40 Graus. Tchau, gente.